E logo depois dos 14 anos veio a primeira convocação para a Seleção Brasileira de base, 15 anos. Joguei em Franca dos 16 até os 19 anos. Dos 19 anos foi o ano que eu mais me desenvolvi, o ano que eu conquistei meu sonho, que foi chegar na NBA. Fui draftado pelo Pelican na 28ª posição, segundo round. E depois me mandaram para a Austrália, joguei no Sydney Kings, onde pude aprender inglês, aprimorar meu jogo. Conheci minha esposa também lá. 21 para 22 anos eu voltei para o Pelicans, que era o time que eu tinha sido draftado. Joguei no Pelicans três anos, dois anos e meio, três anos. Depois fui trocado para o Blazers, joguei no Blazers um ano. E ano passado eu estava na D-League do Cleveland. E agora esse ano eu estou aqui no Flamengo, 2023. Feliz demais.